E a gente traz notícia boa pra você, porque as frutas estão mais baratas aqui na feira em Goiás, viu, o consumidor? O que acontece? Os dados da Companhia Nacional de Abastecimento revelam que frutas, por exemplo, como o mamão, a banana também, que é queridinha, e outras frutas, estão com os preços em queda. A gente vai procurar entender o porquê que as frutas, não só as frutas, estão mais baratas. Vamos conversar com o Josué, que é gerente da SEASA, que vai explicar pra gente qual seria essa condição, por que o consumidor está pagando mais barato nas frutas, por exemplo, com mamão, laranja, a banana em si, Josué? Bom, já era em tempo, né, porque esses primeiros meses do ano, nós convivemos com situações de preços elevados, no geral, entretanto, agora nós estamos, que já era dentro da previsão, a queda para esses produtos. O segmento das frutas, o fator sazonal mesmo, que já propicia agora a safra de muitos delas, como no caso da melancia, o mamão agora também está chegando com bastante, com maior oferta, melhores preços, a tangerina poncã, a banana, tanto a prata quanto a nanica também, os preços estão excessivos. A exceção é só para a banana maçã, a banana maçã é que continua com preço elevado, mas, em contrapartida, nós temos aí essas outras duas variedades, que no caso é a prata e a nanica, que está com preço excessivo. Até que, enfim, realmente, como o Josué disse, né, gente, ele estava me contando aqui que não são só as frutas que estão um pouco mais baratas para o consumidor. Estava me falando a respeito, por exemplo, do alface, couve, né, tudo, baixou o preço mesmo? Baixou tudo, né, os preços, as alfaces, o chuchu está lá embaixo, a abobrinha... Estava caríssimo, né, o chuchu, né? Estava caríssimo, a vagem também, que chegou aí a 300 reais uma caixa, está de 80 reais, caiu, assim, consideravelmente, o tomate também, que foi a 200 reais uma caixa de tomate, hoje o tomate está oscilando entre 80 e 100 reais, caiu consideravelmente, a beterraba e a cenoura foram a 150, hoje está sendo comercializada a 40, 50 reais, ou seja, notícia é boa, né? E assim, o que se deve a esses outros preços, além das frutas, essa queda de preço, a temperatura, o que é? A estabilidade climática, principalmente para o segmento das hortaliças, a estabilidade climática, ela é preponderante nesse aspecto, para propiciar maior produtividade, maior oferta e, consequentemente, menores preços no mercado. Ó, estou aqui na banca da Sandra, que tem uma variedade de frutas, pelo que a gente está vendo. Algumas dessas frutas foram citadas em uma pesquisa que estão um pouco mais baratinhas ali para o consumidor. E aí, banana, está mais barato ou não está, Sandra? Assim, a minha bacia é um pouco maior, né? Aí eu vendo sempre o mesmo preço, né? Porque o pessoal vende mais barato, mas bacia é menor. Então, a minha é 10 reais, mas sempre, você vai vir o ano inteiro aqui, ela é o mesmo tamanho, não muda o preço. Ela subiu, é 10. Ela abaixou também. Se abaixar, eu coloco mais banana também para ficar melhor. E aí, eu estou observando aqui, vem cá nos mamãos. A gente está vendo aqui os mamãos bonitos, graúdos, né? Que se a gente fosse comprar no mercado, ia sair muito mais caro, né? Aqui dá 2,5 kg de mamão, sai a 12 reais a peça. Tem menor de 10, tem de 8, vai pelo tamanho. Ó, estou aqui na banca da Isabel, olha o tanto, gente, de variedade de folhagens aqui, de hortaliças. Eu fico água na boca, porque eu acho que é uma das bancas que eu mais gosto na feira, além do pastel, é a de hortaliças. Isabel, me conta, como é que está o preço, por exemplo, do alface? Esse alface está graúdo, bonito, né? Está bonito. A alface agora está 12 reais, né? E os miúdos está 6. E aí, a gente está vendo aqui o tamanho dos alfaces. Vamos mostrar, Sérgio, aqui, ó, que diferente de outras épocas, eles estavam mais pequenininhos, né? Agora cresceu mais. É, está mais difícil, mas agora está mais bonito. É, o tempo está melhorando, né? Aí vai dar tudo certo. O senhor sentiu que os preços melhoraram, ou que pelo menos a qualidade dos produtos melhoraram? Estabilizado. Estabilizado? É, está mais ou menos bom. Prefere a feira do que o mercado? Aqui a gente acha mais fresquinho, né? Melhor. Me conta, o que está comprando de bom na feira hoje? Banana. Sentiu que os preços melhoraram, ou que pelo menos a qualidade melhorou? A qualidade sempre foi boa, mas os preços ainda estão um pouco salgados ainda. Mas, para você, é melhor comprar na feira do que no supermercado? Bem melhor. Qual a diferença que você sente? Qualidade, preço, bem melhor. Bater ponto na feira todo domingo? Sim, todo domingo eu estou aqui.